A bancada do Oeste tem novo coordenador. O deputado Fabiano Dalluz deixou o cargo em reunião realizada nesta quarta-feira no gabinete da presidência da casa. O deputado Valdir Cubalquini vai comandar os trabalhos do grupo. Quinze deputados integram a bancada que começa o ano com grandes desafios. Um deles a estiagem em Santa Catarina que vem trazendo grandes prejuízos aos agricultores. Cubalquini já adiantou que o colegiado vai solicitar uma audiência com o governador do estado para tratar do assunto. Nós estamos, por exemplo, nesse momento enfrentando um problema gravíssimo que é a estiagem, que aliás tem se repetido todos os anos. E esta, sem dúvida alguma, que a pauta também vai tratar desse tema. Nós vamos solicitar uma agenda com o governador do estado, assim como com os secretários de estado, por exemplo, a Selesc, a Kazan. São órgãos públicos que têm relação direta com as pautas que interessam ao Oeste de Santa Catarina. São órgãos públicos que têm relação ao Oeste de Santa Catarina.